Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Curiosidades Gamer. Então vamos deixar de enrolação, vamos ao vídeo de hoje e eu espero que você goste. Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira, dessa vez mostrando aí alguns easter eggs de roupas de Sleeping Dogs, roupas com referências a filmes, muitos filmes que vocês conhecem. Então eu nem vou ficar tanto narrando qual roupa é, de qual filme é, eu vou deixar vocês reconhecendo aí as roupas, algumas vocês provavelmente não conheçam, porque são alguns filmes pouco divulgados. Mas poxa, Bruce Lee por exemplo, quem não conhece Bruce Lee cara, ainda mais com essa roupa clássica dele. Então curtam aí o vídeo, eu espero que vocês gostem, não se esqueça aquele like aí, aquele favorito, se você puder também se inscreva no canal. E é isso aí, vamos curtir e eu volto com mais vídeos, hein? Eu tinha dado uma paradinha, mas agora eu estou voltando com tudo. É isso aí, um abraço, curta aí o vídeo até o final e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!